Sério? E aí pessoal, eu sou o Plavivis do meu canal e... Bora... Vai ser difícil hoje gravar... Cala a boca! Gato chato... É sim... Jaiminho... Opa, cai não! Não, você não vai subir aqui! Caramba, eu já suno essa fase... Vai Kiko, deixa eu te matar logo, porque eu odeio essa música! E aí... Pera, eu não vi... Traz frente, traz frente... Soco! Pronto! Resolvido! Caramba, essa primeira fase é a que eu mais odeio! É, é a que eu mais odeio! Parou! Não é pra brincar com isso! Xô, olha o adoro dele! Caraca! Chore o kiko... Caramba! Da Shoryuk é um caramba, Raduque é um caramba Ué, o que passou lá em baixo? Ah o outro Monocollo Gospaciano Vamo 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 Pegou Pô, devia deixar um pouco mais Foooi Vamo 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 Queria evitar a fadiga, tá bom. Entendi, é preciso que você não saiu, né? Tô dando uma limpada. Putz, gordinha isso. Putz! Putz. Não, não vou tentar fazer nada. Só o membro aqui. ... Ah meu deus, o lugar que eu vou escolher pra dormir, ai ai ai, mereço. Vamos, 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 pegou. ... Será que se eu tenho pra cavar eu ganho? Pegou! Pegou! Eu quis estar fadiga! Tá! Pô! Estranfa linda! Tchuin, tchuin, tchun, coi! Tchuin, tchuin, tchun, coi! Tchuin, tchuin, tchun, coi! Pô! Essa cena ocorre no... Até onde eu lembre... No restaurante! Tchuin, tchuin, tchun, coi! Basta não trevar! Tchuin, tchuin, tchun, coi! Tchuin, tchun, coi! Tchuin, tchun, coi! Vamo, dona Florinda! Vai se cair! Caraca! D PBS! Ouvi Ta, vou ficar, vai ser assim, polha! Só que se for o que a pessoa vai ser pior, hoje a gente vai ver se é pior mesmo, caraca. Agora sai, né? CYCLE CRUSHOR Vamo... Pegou! Não, não pegou! Aeeeee! Agora sim! Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo, curta com o vídeo, compartilhe, inscreva-se, se ainda não é inscrito, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Eu tenho quase isso rápido! Tchau! 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 Tchau!